E nesse vídeo, vamos falar sobre 5 desafios que você, programador, vai enfrentar. Então segue nesse vídeo que você vai ver várias dicas muito relevantes para resolver esses desafios. E o primeiro desafio que você deve enfrentar é a comunicação com seus colegas de equipe. Afinal, quando você começar a trabalhar, você vai ter que se comunicar com mais pessoas. Seja para atualizar sobre problemas que você está enfrentando, as tarefas que você está fazendo, para pedir ajuda e tudo mais. Então essa comunicação é muito importante. E se você não consegue se comunicar muito bem, isso pode prejudicar o seu trabalho e até o andamento do projeto. Porque em alguns momentos, você vai precisar se comunicar, seja para ajudar outras pessoas, ou para ser ajudado. Ou para comunicar, por exemplo, hoje aqui fiz a tarefa tal, estou indo bem, vou para outra. Aí, pô, essa tarefa aqui deu ruim, galera. Tá, vou aqui e vou precisar de ajuda, sabe? E até por isso, as empresas têm cerimônias do Scrum, como por exemplo, a Daily, para que você possa comunicar atualizações do seu trabalho. Seja que você está fazendo uma tarefa, que você concluiu ela, ou que você está travado e precisa de ajuda, está com um impedimento nesse caso, ok? Então certamente você vai enfrentar esse tipo de problema e comunicar isso é extremamente importante. Porque imagina você falando... Pô, está tudo bem galera, está tranquilo, está fazendo tarefa aqui, olha, tudo bem, tudo bem, hein? Nossa, essa tarefa aqui, meu amigo, amanhã está feita, né? Aí vai passando dia, após dia, após dia, após dia, e você não entrega a tarefa e nem fala que está com problema, sabe? Dessa forma, fica parecendo que você está procrastinando, ou então não está trabalhando, porque você está dizendo que está tudo bem, e mesmo assim, você não finaliza a tarefa quando você se propôs a fazer e não informa que você está com algum problema, sabe? Se você, por exemplo, só estimou o tempo errado, talvez comunicar, tipo, ó, essa tarefa aqui está demorando um pouco mais do que eu imaginava, mas ainda assim estou fazendo, sabe? É diferente do que você está com problema e você não comunicar para ninguém e ficar travado naquilo e não conseguir resolver, sabe? Até por isso, pessoas da sua equipe vão acabar te ajudando, para que você não fique empacado nesse problema para sempre, ok? Então, lembra que comunicação é importante, e mesmo que você seja tímido, é bom que você pratique conversar com pessoas que você não conhece, para que você possa tentar se soltar. Cara, lembra que no seu trabalho, todos os seus colegas vão estar buscando o mesmo objetivo, que é fazer o trabalho deles e ir melhorando o desempenho da equipe, do projeto e tudo mais, ok? Pelo menos era para ser, né, velho? Tem uns caras aí que, sabe, né? Às vezes não demonstram muito bem isso não, mas no final é muito importante que você se comunique com outras pessoas, tá? Tenta não deixar a timidez te atrapalhar quando você precisar se comunicar, beleza? E o segundo desafio que você certamente vai enfrentar é a falta de experiência para resolver problemas, ok? E essa falta de experiência pode estar atrelada a duas coisas. Uma delas seria a experiência técnica, tipo você não saber algo da sua linguagem ou da tecnologia para resolver algum problema, ok? E aí uma parte mais técnica. Outro caso, que pode ser muito comum, é você não conhecer muito bem o projeto que você está trabalhando. Afinal, tem projetos e projetos. Pode ser que o que você esteja trabalhando seja algo mais simples, algo pequeno, que você entenda rapidamente como funciona. Mas, também pode acontecer de você trabalhar em um projeto gigantesco, que o código não esteja muito bom e que esteja sendo desenvolvido há muito tempo. Então, as coisas não estão muito novas, sei que você me entende. E tudo isso pode fazer com que você tenha mais dificuldade para entender as coisas daquele projeto. E até encontrar as coisas quando você for buscar por algum erro, algum problema e tudo mais, tá? Então, isso pode acontecer, inclusive já aconteceu comigo. E, por exemplo, trabalhar em um projeto gigante e não estava muito legal de se encontrar. E outros, que o projeto era mais novo, por exemplo. Ou eu peguei o projeto no início e tudo isso facilitava o meu entendimento. Então, aquela curva de adaptação com o projeto acaba sendo muito menor quando o projeto está melhor organizado no código. E também quando o projeto é menor, ok? Então, projetos maiores vai ser um pouco mais difícil a adaptação. Principalmente, se a qualidade do código não estiver muito boa e a organização do projeto não estiver muito clara na sua cabeça de como encontrar as coisas, ok? E é claro que essa adaptação vai se resolvendo com o tempo. Afinal, depois de um tempo, você vai ter trabalhado bastante nesse projeto, vai ter resolvido muitas tarefas, vai ter passado por vários lugares desse projeto e entendido melhor como ele funciona. E, é claro, se o problema é técnico, o jeito é você tentar buscar soluções, pesquisar melhor sobre como funciona aquele problema ou aquela coisa específica. Então, o Google vai ser seu grande parceiro nisso ou até o GitHub para você pesquisar por trechos de código. E, é claro, se você estiver empacado em um problema, como eu comentei no ponto anterior, você deve pedir ajuda. Principalmente, atualizar sobre você estar enfrentando um problema, ok? E o terceiro desafio que, certamente, você vai enfrentar é a procrastinação. Principalmente, se você estiver trabalhando remotamente, tá? Mas, é claro, que isso acontece em qualquer lugar, em qualquer profissão, tá? No seu caso, meu querido programador, pode ter vários momentos que você tá ali, pô, no bug, aí tá difícil, você tá meio, tipo, ah, que chato esse negócio de bug aqui, tá ligado? É você, por ver ali que tem um fifinha na área de trabalho, contra o link de boa, aí você vai lá e sabe... Então, isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Então, você tem que lembrar que isso tem que partir de você, você ser mais produtivo. Porque, dificilmente, vai ter alguma empresa que vai ficar em cima de você por isso, tipo, pô, sai do WhatsApp aí, né? Então, você tem que se policiar. E, é claro, que para solucionar isso, tem várias pequenas ações e atitudes que você toma para se tornar mais produtivo. Por exemplo, tentar fazer o pomodoro, que é aquela técnica de você estudar ou trabalhar por 25 minutos, descansar 5, depois repetir esse ciclo várias vezes, ok? Porque, que eu não descanso, faz parte do seu dia, tá? Mas, também, tem outras pequenas coisas que podem chamar sua atenção. Por exemplo, você tá lá mó de boa, programando, tal, no pique, aí vem o WhatsApp e faz... Aí você já fica... E, para evitar, é claro que você pode desativar as notificações, ok? Por exemplo, do WhatsApp Web ou do seu computador. Inclusive, descobri recentemente que o Windows tem um tal de Focus Assist, que você aperta lá um botão e você simplesmente desativa todas as notificações. Ou você escolhe uma outra opção, você seleciona alguns aplicativos para não ficarem silenciados, ok? Então, isso é muito útil, porque você pode, por exemplo, silenciar tudo e deixar, sei lá, o aplicativo de comunicação da sua empresa, que seria, por exemplo, o Slack não silenciado, para que você possa receber as notificações do trabalho, ok? Aí, agora, vamos supor que você, pô, sabe, tá ali num momento chato, pá, aí você não dá uma olhadinha no celular. Aí você chega, né, e tá tudo cinza. Se você tentar clicar, né, assim, se você tentar clicar em alguma coisa, não vai, né, ele te lembra que você tá no Focus Mode, caralho, né? Entendeu? Aí você, inclusive, pode colocar alguns aplicativos para não entrarem nesse modo, tipo, sei lá, daqui a eu ver uma música no momento, né? No celular, né? Eu vou saber. Então, isso aqui é muito útil para você evitar de pegar o celular no meio do trabalho e acabar, sei lá, no Instagram, aí, pô, ir passeando no Twitter, aí no Facebook, aí, sei lá, no YouTube. Aí, quando vai ver, meu amigo, passou quatro horas e você não fez nada no trabalho, tá? Então, toma cuidado com isso e aqui estão algumas dicas para você melhorar isso, tá? Inclusive, que eu tô aplicando atualmente, hein? Fica esperto em que a produtividade aqui tá melhorando, hein? E outro desafio que você deve enfrentar é lidar com a pressão e o estresse. Afinal, pode ser que na sua empresa a pressão seja um pouco acima do normal, sabe? Por exemplo, vocês lembram daquele meme da forcinha, né? Que a gente postou lá no Instagram? Bom, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Quando tem uma pressão muito grande de você para você terminar algo em X tempo, ou sei lá, o projeto tá chegando perto de lançar, tem que terminar logo, tá cheio de bug, você tem que resolver várias tarefas em pouco tempo. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. É normal, tá? Depende, é claro, do momento do projeto, da empresa que você trabalha e tudo mais, tá? Por exemplo, de você ficar tão estressado que você vai gerar um burnout, ou isso você vai trabalhar bastante na sua vida pessoal, ou até o seu desempenho no trabalho, ok? Por mais que tudo esteja caótico no seu trabalho, você tem que ter seu tempo de descanso e tudo mais para que você possa aliviar sua mente e voltar sendo mais produtivo no dia seguinte, tá? Porque, por exemplo, virar noite escondando certamente vai prejudicar o dia seguinte, né? Sua produtividade e tudo mais. Se, por exemplo, você não dormir, imagina o dia seguinte, mas você vai estar full cansado, sabe? Então, se você dormir mal, também é o mesmo problema, tá? Então, lembre-se que o descanso é importante e tomo cuidado para o estresse não se elevar, ok? Pô, chefe, isso aí, acho que eu não consigo não, mano. Passa lá para o senior, pô, me dá uma tarefa mais fácil aí, velho. Nem pesquisei, nem tentei. Claro que eu tentei, chefe. Isso aí está acima do meu conhecimento. Você sabe que eu sou júnior, estagiário, que profissa. Cara, isso aí está acima do meu nível de conhecimento. Tentar? Pô, chefe, posso até tentar, mas eu estou te falando que eu não vou conseguir, entendeu? Se você quiser, eu vou lá, tento, mas eu estou achando que não vai dar, entendeu? Tenho quase certeza que não vai dar. Eu acho melhor você passar essa tarefa para o senior ali e me passar algo mais fácil, tipo, pô, ajustar uma bordazinha de um botão, mudar uma cor de um background aí, sabe? Essas coisas assim que eu consigo fazer, entendeu? Então, pô, chefe, não exagera comigo não, sabe que eu sou receã, entendeu? Não fica assim não. Bem, e como você viu nesse nosso pequeno caso, isso pode acontecer com algumas pessoas, tá? De ter um nível de segurança muito elevado. Tipo você, nem tentar fazer algo que é fácil porque você está com medo de não conseguir, sabe? E de decepcionar. Mas é claro que isso não acontece com todo mundo, então é bom que você tome cuidado com isso, porque isso pode acontecer com você, mesmo que não tornar um menor, por exemplo. E é claro que tem casos de pessoas que são muito inseguras, a ponto de nem tentar resolver o problema e já ficar com medo, tipo, meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar, sabe? Então, tome cuidado com isso, porque, cara, desafios são importantes para você evoluir como programador, ok? Mesmo que você não saiba como resolver aquilo, faz parte do seu trabalho buscar solução, sabe? Então, não fique com esse medo enorme. Mas é claro, galera, que se a tarefa for muito irreal, tipo, extremamente complicada, tipo, muito avançada, isso vai ficar um pouco mais difícil, tá? Mas não quer dizer que você não deva tentar. Mas também comunicar que talvez seja o nosso conhecimento, ok? Mas tome cuidado para a sua insegurança não te atrapalhar. Principalmente quando ela tentar te atrapalhar a pegar alguns desafios que podem te ajudar bastante a evoluir, ok? Então, não esqueça disso, que os desafios vão te ajudar a crescer como programador, beleza? Se você não enfrentar desafios, tu vai estar aqui na sua ali e vai ficar assim, vai pra sempre, né? Então, por isso que é bom que você aceite desafios quando é algo que você consegue resolver, ok? E como o nosso sexto desafio, o nosso bônus é sobre prazos e entregas. Afinal, provavelmente você vai trabalhar em uma empresa que utiliza metodologias ágeis, como Scrum, por exemplo, ok? Inclusive, fiz um vídeo sobre isso, beleza? E dentro disso, tem a questão de estimar quanto tempo você levaria para terminar uma tarefa, ou então a dificuldade dessa tarefa, ok? E se você está começando, fica difícil você estimar, porque você não tem muita noção sobre isso, ok? E isso pode, inclusive, colaborar para alguns pontos que eu comentei anteriormente. Como, por exemplo, você não entender muito bem que aquele prazo está muito curto, ou que, sei lá, não está ok, ou está muito exagerado, ou você não saber colocar um prazo para você resolver. Então, tudo isso é normal de você enfrentar como desafio quando você está começando. A minha recomendação para você é que você, agora, que você está estudando, comece a marcar o tempo das coisas, ok? Se você está fazendo uma tela, marque o tempo disso. E, se possível, separe em tarefas o que você está fazendo no projeto. Tipo, ah, vou fazer a tela 1, aí a tela 2. E marca o tempo que você vai levar em cada uma dessas telas, porque isso vai ajudar você a ter uma noção melhor de quanto tempo você está levando. Porque, imagina, você achar que fez algo em 1 hora, mas, na verdade, fez em 5. Tipo, mano, pode ser que o sol entra no flow ali e foi, sabe? E pode ser que você não tenha noção disso. Ou até, você nem lembrar quanto tempo você levou para concluir aquele pedaço de código, sabe? E isso é muito importante que você tenha essa noção melhorada. A melhor forma de fazer isso é ir marcando o tempo que você leva para fazer tarefas. Se você tem noção de quanto tempo você leva, vai ajudar você a ser mais assertivo nas suas tarefas, beleza? E, é claro, que no começo, vai acontecer de você errar e você perceber que você tinha morrado. E, até para quem é mais experiente, acontece de estimar errado a tarefa. Por exemplo, achar que agora é mais simples, mas aí surgiu uns bugs. E aí, não é tão simples quanto o esperado, sabe? Isso acontece com todo mundo, mas com os juniors, como acaba não tendo essa noção boa do tempo, pode acabar acontecendo mais erros com isso, tá? Então, tenha atenção. E, é claro, que os outros pontos também vão te ajudar bastante. Por exemplo, putz, estimei que estava fácil, mas não está não, galera. Vai levar um pouco mais de tempo, sabe? Ou então, pô, estou travado aqui, preciso de ajuda. Toda essa questão da comunicação vai ajudar você, inclusive, a evitar problemas. Por exemplo, a pressão do seu trabalho, de prazo e tudo mais. Então, se você define muito bem o prazo, e se você percebe que aquele prazo é um absurdo e que não dá para fazer, você saber comunicar isso antes vai ajudar você a tentar achar um prazo ideal para aquela tarefa, por exemplo, beleza? E esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. E comenta aí embaixo qual a maior dificuldade que você acha que vai enfrentar ou que você enfrentou no seu primeiro emprego. Valeu, falou, até mais e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!